Tem os padrões gráficos, aí tem os padrões de vela. É muita coisa. Aí existe muita estratégia. Aí vai pra Fibonacci, Pivot포, Teoria de Dal, Teoria de Eliote, 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 frac e tal, e por aí vai. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ajudar a construir o seu plano de trading Tem muito iniciante chegando aqui E já aproveita que eu vou pegar na tua mão E eu vou te fazer operar Porque eu sou o cara que já fiz aí Mais de 80 mil pessoas operarem no Método FireMate E com certeza se você se dedicar Você vai ser o próximo E pra te ajudar a operar Pra você operar melhor Fica ligado hein 11 e 12 de fevereiro Tem imersão no Método FireMate 100% gratuito É só clicar aqui no link pra você se cadastrar E ir lá pro nosso portal de conteúdo Beleza? Lá no portal de conteúdo Você vai encontrar PDF E um curso 100% gratuito Pra você que é iniciante Literalmente pegando a sua mão Um curso 100% pra você iniciante E 100% gratuito Beleza? E já anota aí na agenda 11 e 12 de fevereiro Eu vou estar ao vivo aqui no meu canal do YouTube Literalmente te ensinando a operar melhor E te ensinando finalmente a construir a sua estratégia Se o seu problema é estratégia Eu vou te entregar tudo nesse evento Então você vai sair literalmente pronto pra operar Beleza? 11 e 12 de fevereiro Beleza? Anota aí Então os três passos né Pra você construir aí né É o seu plano de trading O próprio nome já diz né cara Plano de trading Né? É o seu plano de negociação É tudo que vai envolver ali a tua ordem Tudo que vai fazer com que você literalmente Entre numa operação E tenha tranquilidade de entender Que você tá fazendo tudo certinho É pra isso que existe o plano de negociação Eu costumo dizer o seguinte Você só deve apertar o botão se tiver resposta pra tudo Quais são essas respostas? Saber onde comprar e onde vender Isso é muito importante Eu acho que é o principal passo Onde comprar e onde vender Saber onde você coloca um take Porque muitas vezes o iniciante Ele acaba colocando o take em alguma região errada Ou ele coloca o take distante demais E acaba o mercado não indo o take dele Ele fica frustrado né É o que eu chamo geralmente de take matematicamente calculado Saber onde posicionar um stop Saber o momento de tirar o risco da operação É entender um pouco sobre o gerenciamento de risco Então é... E tudo isso envolve o seu plano de trade Tudo isso tá dentro do seu plano de trade Então um passo importante assim Pra você tá tranquilo com o seu plano de trade E saber que você vai executar o seu plano de trade tranquilo Porque cara Você pode saber o plano de trade inteiro na teoria Mas na prática você executa de forma completamente diferente A mesma coisa de uma dieta É bem parecido com uma dieta né Às vezes você vai lá no seu nutricionista E ele vai te passar uma dieta E ele te dá uma folha como essa aqui Aí você sabe o que tem que fazer na dieta Eu segui a minha Perdi 20kg mano Segui a minha certinho Perdi 20kg Parei de seguir a dieta Engordei mais 20kg Entendeu? E é isso É o plano de trade A minha dieta era meu plano de emagrecimento No plano de trade é a mesma coisa Então você tem um plano de negociação E pra você executar esse plano de negociação assim Perfeitamente sabe Com tranquilidade É um passinho de cada vez Primeira coisa é você escolher bem o mercado Então a primeira dica é Pô escolhe um mercado pra você treinar Escolhe um mercado pra você praticar E aí você escolhendo aquele mercado Por exemplo Eu escolhi o Forex né Que é um mercado de grande volatilidade Um mercado de grande liquidez De grande volume de negociação Análise gráfica no geral Nesse tipo de mercado Eu respeito demais né Então quando você escolhe um mercado Fica mais fácil pra você conhecer ali Tudo que aquele mercado vai te exigir Pra você poder operar Qual é a dinâmica daquele mercado Como é que aquela paridade se comporta Durante a semana Quais são as características principais Daquela paridade né E óbvio né Você conseguir executar a estratégia De forma perfeita E o mais importante De forma tranquila Porque não adianta operar aleatório Se você operar muito mercado Muitos ativos Você vai ter uma grande dificuldade De entender que você tá seguindo Corretamente a estratégia Então o primeiro passo Antes de tudo Pra treinar Pra começar devagarinho ali É escolher um mercado E a dica do pai é o seguinte Cara escolhe o Forex O melhor mercado do planeta hoje É um mercado pra rentabilizar em dólar Então vem pro Forex Entendeu? Entra pro Forex Treino no Forex né E o primeiro passo É tá ali já Bem definido Qual é o mercado Que você vai operar Escolheu o Forex Escolhe uma paridade Fica nessa paridade aí Dois Três Quatro Cinco meses Fazendo o seu traçado Executando a sua ordem Entendendo quantas ordens Por exemplo Entendendo se você tá passando demais Naquela semana Começa abrindo uma ordem Por semana ali Parando uma por semana E parando Uma por semana E parando Passa dois Três meses assim Aí depois você coloca mais uma Opa Coloquei mais uma Tô devolvendo Ou coloquei mais uma Tô operando errado Você vai ficar mais familiarizado E entender Como que o mercado Trabalha ali Do macro Pra micro Como que ele respeita Aquelas linhas Quando a gente começa a marcar Aquelas linhas Nas lives né Vocês vão poder presenciar Isso no imersão É Vocês vão achar que é fácil Vocês vão olhar pra aqui E falar Porra É fácil Eu faço Mas no dia a dia Acaba ficando complicado Porque Quando você escolhe o mercado Beleza É escolher o Forex Mas ao mesmo tempo Você começa a colocar Muita paridade E operar meio que aleatório Então o primeiro passo ali É escolher o mercado E escolher bem ali Uma paridade Que eu vou operar E quando escolher Fica um tempinho com ela Tá E vai treinando E praticando O segundo passo Pra você ter um bom plano De trade desenhado É finalmente A estratégia Como eu falei Eu opero a Faimei No mercado Você vai deparar Com infinitas estratégias Sabe Tipo Estratégias com rastreadores De tendência Com osciladores De tendência Tipo Estimulco Tipo Rastreadores Tipo Estimulco Mediamove O Bolliger Osciladores de tendência Tipo RSI Ou você vai querer Operar o gráfico Mais limpo Tipo Aí você vai Pra análise gráfica Aí tem Pô Linha de tendência Suporte de resistência Tem os padrões gráficos Aí tem os padrões De vela É muita coisa Aí existe muita estratégia Aí vai pra Fibonacci Pivot Point Teoria de Down Teoria de León Track Town E por aí vai A FIMATE Ela é um juntado De tudo isso Quando eu comecei No mercado Eu também estudei Todas as estratégias Que eu poderia Eu passei por tudo Só que aí eu peguei Um pouquinho de uma Peguei um pouquinho Da outra Peguei uma coisa Que funciona aqui E juntei a FIMATE E criei um plano De trade completo Porque é o plano De trade que me mostra Onde comprar Onde vender Então hoje a FIMATE É a técnica mais utilizada Em países da língua portuguesa E eu costumo dizer o seguinte Em países da língua portuguesa A FIMATE Já é mais utilizada Do que a própria análise gráfica Ela já é mais utilizada Do que a própria análise técnica De fato A FIMATE só não é hoje Talvez a técnica Mais utilizada do mundo Porque a gente não tem Material em inglês Porque o mercado De língua portuguesa A gente já dominou Então o segundo passo É estratégia Então escolheu o mercado Já sabe onde você vai treinar Pega ali uma paridade E vai conhecer a estratégia a fundo Ah vou operar a FIMATE É FIMATE Ah vou operar a média móvel Não precisa operar a minha técnica não Você opera o que você quiser Vocês vão pra casa do cara Entendeu? Opera onde você quiser Mas é o seguinte Se você definir estudar a minha técnica Estuda direitinho Pega todos os pontos que eu ensino A maioria dos meus vídeos Eu ensino do zero Canal de referência Zona Neuza Marca o macro Faz isso Faz aquilo Minhas aulas ao vivo É praticamente um curso Só que você não brincar Que é o seguinte Ele é mais técnico Do que qualquer custo pago no Brasil Entendeu? Então escolheu o mercadinho ali Que você vai operar Defina a estratégia Escolheu a estratégia? Mata todas as duas sobre ela Onde comprar Onde vender Onde está o take Onde está o stop Subcir Qual é o momento De tirar o rei da operação Você pode fazer mais operações Durante a semana Eu passo muito essas dicas No FIMATE CLUB Ah o mercado abriu aqui Ele já foi em tal ponto Deixou uma máxima Retornou Isso aí você vai aprender No dia a dia Não é num vídeo como esse Não é do dia pra noite Hoje eu estou aqui Só pra te dar esse caminho De passar essa dica Pra você se dar direito E pra você não se perder No meio do caminho E o terceiro ponto Que a gente não pode esquecer Também que é o seguinte Você pode passar pelo mercado Você pode ter uma estratégia Muito bem desenhada Mas se você começar A treinar E a praticar Com lote muito alto O que é lote muito alto? Ah cara Você está ali operando Você está lá com mil dólares Mil dólares Aí você está abrindo ordem Pra colocar 100, 200, 300 dólares De risco na operação Essa exposição Vai acabar te atrapalhando Então é importante Você já começar A ter noção De gerenciamento de risco No comecinho A dica é assim O que é o comecinho? Os primeiros meses de experiência É onde você está pisando Você não conhece o terreno Entendeu? Então os primeiros 3, 4, 5, 6 meses São 6 meses ali De muita novidade Nesses primeiros 6 meses Se preocupe muito mais Em seguir a estratégia Muito mais Em vencer as semanas Porque o Forex Falando assim agora Pro Forex Que é o mercado que eu mais opero Ele não é um É um dia de cada vez Ele é um trade de cada vez E o nosso maior objetivo É vencer a semana Entendeu? Semana abre No domingo Fecha na sexta A gente tem que fechar A sexta positiva ali E nesse meio do caminho Você tem que entender Porra Quantas operações eu fiz? Fez sentido essas operações? As operações Tem que fazer muito sentido Para você Entende? Quando você entra Com um lote muito alto Quando você entra Muito exposto Agora no comecinho O que vai acontecer? Você não vai conseguir Seguir a estratégia Você vai abrir ordem Lá no M15 Aí você vai lá no M1 E quer zerar Você vai começar a ver um vídeo Do Marcelo operando M1 E tal Muita gente faz isso Executa a ordem no M15 Aí o mercado Começa a voltar um pouquinho Você vai lá no M1 E zerar no dedo E o mercado poderia Ter ido no seu take Geralmente você faz isso Porque você acha Que o mercado vai vir em conta Tu entra vendido ali Numa operação O mercado volta só um pouquinho Você sabe Você tem que deixar ele bater Na zona ali Eu tenho que continuar o trade Você não pode zerar no dedinho E você acaba saindo da operação Geralmente o que faz Você não seguir a estratégia E zerar essa operação Antes do momento Só tem uma explicação O lote é muito alto Porque se você entra Com um lote irrisório Ali só para treinar E praticar Eu tenho certeza Que você vai conseguir Seguir a estratégia Se você fizer isso Por 21 dias 30 dias 60 dias Independente dessa estratégia Você vai pegar dinâmica Você vai começar a operar certinho E aí você pode aumentar o lote Aí você pode operar Com o lote normal Que você iria operar Então nessa primeira Nesse comecinho Para você pegar o jeito ali E começar a operar certinho Ter um plano de trade Muito bem desenhadinho Já desde o comecinho E organizado É esquecer o dinheiro Não querer ganhar dinheiro no começo Ter muito mais prazer Em surfar Ter muito mais prazer Em ver o mercado Literalmente chegando No teu take Ou pegando teu stop E você tem a tranquilidade Que foi certinho Tem uma frase muito famosa Que eu falo Que é o seguinte Eu prefiro pegar o stop Estando certo Do que realizar um take Estando errado Entendeu? Então é muito melhor Pô pegou o stop Mas operei certo Continuo fazendo a mesma coisa Agora se você operou errado E pegou um take Então não vai ser consistente Porque você está operando errado Então no começo Opera com um lote mais baixo 0.01 Não liga nem pro risco Não liga nem pro risco Porque quando você entrar Com o lote baixo Você vai abrir ódio Você vai esquecer Você vai no banheiro Você vai dormir Você não vai querer Nem ficar na frente do gráfico Entendeu? Porque aquele lote Não chama atenção pra você Você está operando ali baixinho Você não está nem aí Então assim O lote baixo no começo Vai te ajudar A seguir a estratégia Corretamente E o mais importante Dominar o plano de trade Porque o plano de trade Não é só onde comprar e vender Mas é onde comprar e vender É o take É o stop É a sua rotina De primeira ordem da semana É os seus critérios Pra abrir uma segunda ordem Na semana São os seus critérios Pra fechar a semana E não operar mais São os seus critérios Pra entender que essa semana Não está legal Vou largar a semana de mão Tudo isso é o plano de trade Então Pra você ter um plano de trade Muito bem desenhado Você vai ter que passar Pela imersão Você vai ter que passar Pela prática Você vai ter que praticar Entendeu? Porque senão Você vai ficar um cara Muito bom de teoria Mas na prática mesmo Não funciona Você nunca jogou Você nunca foi pro game de verdade Entendeu? Então pra você praticar com sabedoria Escolhe o mercado Aprende tudo sobre a estratégia Tudo Assiste todos os vídeos Assiste tudo Engole o conteúdo Detona Porra meu irmão Passa 10 horas no sábado Não tem problema Passa 10 horas no domingo Tá arrebentante É isso mesmo Entendeu? Não pode ter preguiça Né? Aprende tudo sobre a estratégia E Também Quando tiver praticando Nos seus primeiros meses Não pratica com lote alto Não pratica com aquele lote Que não te permite dormir Se você abrir uma operação E você fica ali Toda hora E não consegue largar Não consegue dormir Não consegue fazer outra coisa Se aquilo tá te preocupando Dificilmente você vai conseguir Executar a estratégia corretamente Beleza? Então pega essa dica E bons estudos E eu te vejo No dia 11 e 12 de fevereiro No imersão No imersão Método FaiMate Então fica ligado Que no dia 12 Eu vou estar abrindo A primeira grande janela De oportunidade do ano Eu vou estar abrindo Turmas pro Método FaiMate Então já anota na tua agenda Clica no link Já começa a estudar Todo o material de iniciante Que eu tô te liberando agora Tá lá no meu portal de conteúdo Beleza? Pega o nosso PDF também Vai começando a entender Tudo que tá rolando E no dia 11 e 12 Vem pronto Que eu te entrego uma estratégia Beleza? Você vai sair operando Dessas lives aí Então o primeiro passo Agora é o seguinte É deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Se você não se inscreveu No canal já tá errado Como é que você quer aprender Se nem inscrito no canal você é? É o canal mais técnico Do Brasil pra trades Não tem outro igual Pode pegar o nosso conteúdo aqui Ele é mais técnico Do que qualquer curso pago no Brasil Então só por esse motivo Já se inscreve aí também Beleza? E comenta aí embaixo Comenta qualquer coisa aí Se eu conseguir te ajudar Eu tô feliz Valeu? Eu te vejo no imersão Método FaiMate 11 e 12 de fevereiro Vem com o pai Que o inimigo cai E aí E aí E aí E aí E aí E aí